Eita, Mula Maria! Se eu fosse sua, eu não perdi o que é arretado dessa segunda-feira. Por que tem o quê, Wendiazinho? Olha, eu fui conhecer a história de um artista plástico. Ele já transformou a casa dela em várias coisas, mas dessa vez ele transformou numa cena do Simpson, gente. E tá fazendo sucesso em Olinda, viu? Todo mundo quer ir lá tirar uma foto. Tem ao vivo também, você não pode perder, na praia, viu? Depois do Balanço Geral. Uai! 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 Uai!